Música Estamos reunidos hoje para o décimo primeiro domingo do tempo comum e a gente continua com o evangelista Marcos. Se vocês se lembram, no domingo passado, terminou com Marcos contando que Jesus estava em casa, juntou tanta gente, que eles não tinham tempo para comer e aí vieram os parentes atrás achando que ele estava louco. E no fim não deram conta, veio também a mãe dele, os irmãos que queriam. Ele disse, mas quem é minha mãe e meus irmãos? E quem faz a vontade do Pai de Deus? E agora começa o capítulo 4 do Marcos. Muda completamente o cenário e o que Jesus está fazendo. Da casa, diz que Jesus saiu lá para a beira do lago e começou a ensinar, mas já juntou um monte de gente. Juntou um monte de gente e aí Jesus tinha um barco, ele foi para o barco e de lá do barco ele sentou e começou a falar para a multidão. Mas com um discurso novo, se a gente pensa lá em Mateus, Jesus subiu no monte e apresentou o seu programa. E agora Marcos é diferente. Ele não apresenta o programa. Ele diz que ele começou a contar a história. Você já viram assim, fala para a tua criança, olha eu vou contar uma história. E aí, poxa, todo mundo presta atenção. Todo mundo quer saber como vai terminar a história. E Jesus então conta parábolas da vida. Ele conta do lavrador que semeia, conta no evangelho de Mateus, da mulher que perdeu a moedinha, do pastor que tinha cem ovelhas e perdeu uma, do pescador que pegou a rede com tanto peixe. Então Jesus agora vai falar do reino que ninguém estava entendendo. Ele vai contar histórias e dizer que o reino de Deus é semelhante, é parecido. E hoje a gente tem duas pequenas parábolas no evangelho de hoje. Uma, acho que hoje a gente não gosta muito. Nós vivemos um tempo que a gente pensa assim. Ah, aquela pessoa trabalhou bastante, fez isso, fez aquilo. A gente quer ver o rendimento, o resultado. Jesus vai contar uma parábola bem estranha. E aí, não foi ele, daí pra frente ele não fez nada. A terra germinou e aí veio o caldo, depois veio a espiga e depois encheu de grãos e aí chegou o tempo da colheita e ele seifou. O que Jesus pode dizer? O que Jesus pode dizer pra gente com essa parábola? Que a semente, que é o que Deus dá, ela tem sua força própria. Eu dormi, acordei, mas a sementinha estava lá brotando, nascendo, sem essa intervenção humana. Nós achamos que somos nós que fazemos tudo e desaprendemos da gratuidade e daquilo que Deus faz, faz na vida. Então, de coisas pequenas, eu estou pensando nessa enchente lá no Rio Grande do Sul, já há quase um mês. Quem é que salvou tanta gente? Foi uma pessoa que saiu de casa. Um jovem que catou jetesquideiro e foi lá pegar alguém que estava no telhado de uma casa. Um que tinha um barquinho foi. Quem não tinha, arrumou um flávio, foi atrás. Quer dizer, quanta gratuidade. Ninguém, não contratou ninguém pra fazer isso. E se não fosse essa generosidade, essa gratuidade, a gente iria, não, quase 200 mortes. A gente iria milhares e milhares de mortes, porque era por todo lugar que estava essa água. E não tinha como chegar a exército, o governo. Chegaram as pessoas, correram, salvar o vizinho, o cachorro, até aquele cavalo que ficou em cima do telhado. Então, a gratuidade é umas pequenas coisas. Tem muita bondade aí no coração humano e que nós não sabemos suscitar, acolher, valorizar, agradecer a Deus. A segunda parábola, vamos dizer assim, é o contrário de tudo que a gente pensa. É só a grandeza, é só não sei o que. E Jesus diz, olha, o reinado de Deus é a menor da semente, é o grão de mostarda que você planta. E aí nasce a maior das hortaliças e os passarinhos vêm se abrigar ali. Eu penso assim, a paciência que a gente tem que ter com a semente, a esperança de que mesmo coisas pequenas, sumidas, vão dar frutos, porque elas são o dom, a graça de Deus, a gratuidade de Deus nas nossas vidas. Vamos acolher essas parábolas como lição de vida para as nossas comunidades e para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.